E assim, processando no liquidificador, 50 gramas de bolacha wafers de avelã, 35 gramas de avelãs torradas, e liquidifique até formar essa farofinha. Em seguida, coloque 3 colheres bem cheias de Nutella e mexa até ficar cremoso. E quando chegar no ponto ideal, reserve para rechearmos a casca do ovo. Com a casca do ovo já moldada, passe o chocolate derretido por toda a superfície interna e espalhe crocante de sua preferência. E em seguida, passe novamente o chocolate derretido apenas para dar uma selada no crocante. Depois, leve para gelar. Depois de moldado o crocante, é hora de rechear. Cubra a parte externa da casca com plástico filme para evitar contato direto com a embalagem. Passe uma camada generosa de Nutella. Depois, coloque uma camada de bolo esfarelado de chocolate de sua preferência. E finalize com um recheio crocante de Nutella. Decore com um crocante de sua preferência e finalize com bombons Ferreiro Rocher. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau.